E aí 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 Nem pegaram a Studge pra dar a Helena pro Menelau, velho, louco E aí E aí E aí Ele vindo aí buscar ela Tá aí vindo o Uber Uber do Corna Mais um ataque em Mirina Não dá tempo de recuperar nada Mano Peace of Schmidt Obrigado pelo follow, seja bem-vindo E aí Eu sofrendo com o ataque dos gregos Todos eles Legal que eu falei, ah não vou confederar com o Hitor Porque toda a Grécia vai me atacar Mesmo no confederante ser atacado por todo mundo Que boa, rapaz Brabíssimo Só pega a paz pra derrotar pra ter a paz E aí E aí Finalmente Ficar com a cidade Paz Não, paz no canhão foi uma opção Hummm Tá né O cara fez emboscada ali O cara fez emboscada ali, velho É No lado da minha Aeneas Dardanian Ataca em um Troca nenhum vivo Assabe que eu estou aqui meio ocupado a pegar na tua cidade Eu vou fazer minha marca Estamos no movimento Traga a sua maldade, vá para eles Um novo e útil O melhor guerreiro que você quer Não sei, pode deixar isso aqui de satisfação, tira isso aqui de recrutamento Só que você não tem bastante cidade até Duas cidades com 14 agora Faz uma campara aqui, a gente pega depois dessas que faltam Eros, o que eu posso fazer com você? Que a área da nossa cidade já foi fudida De todas as formas que tem direito O mineral com certeza vai querer ir lá E eu não estou vendo nenhum exército aqui perto para tentar atacar aqui A gente poderia vir aqui defender a cidade para ele não pegar Helena de volta Que eu acho que seria o correto Você poderia vir aqui atacar o mineral Um homem menos pode ser insultado Aumentar a munição, aumentar a reposição de baixas Aumentar a reposição de baixas seria muito bom Ele é surja da barraca com um semblante altivo Falei com a poderosa Amazona Penteseleia Que está nas margens do Hades Ela garantirá que nada falte dos nossos escaramossadores Por favor, garanta, porque a reposição vai ser um negócio que eu preciso muito Vamos tentar tentar buscar o menelão Nós vamos acelerar vitória Tem certeza que está emboscada aqui na real Onde eu estou agora Mais para baixo A gente esqueceu desse detalhe E pode ser que ele tem que atacar a minha cidade de 14 Se atacar a gente perde Mas eu tenho que tocar parte ofensiva também as vezes Porque não dá para ficar só na defensiva contra a máquina não A posição ajudou bastante aqui esses exércitos de cima Acelerar o processo Pode colocar uma guarnição Aqui também Como o meu objetivo aqui tem que ter graça com todos os deuses O que é complicado Eu só vou poder fazer esse objetivo depois que eu Fazer as missões E para fazer a missão atual eu preciso Ter ao menos 250 de graça em Frodite E manter essa província aqui por meio de aliados Esse cara não é meu aliado? Esse aliado militar Esse aqui é confederação, mas eu não quero confederação Não, vai ser uma puta dor de cabeça confederar com você Eu realmente não quero confederação Só faz aliança comigo Para cumprir a minha missão Eu te dou ouro 490 Então 500 de ouro mesmo Foda-se Tá aí E o outro aqui Ainda nada né Tá 9 Tá quase E ainda nem perdeu o exército Melhor os portos sempre Aqui dá pra trocar por coisa melhor né Se eu... Não desconstruir esse negócio Lanceiros da Ardani lança sem escudo Eu adoro um desafio Eu deveria pegar esses caras aqui Eles são bons até Tá então pera aí Cancela esse negócio aqui Junta essa galera aqui Pega dois desses Pega dois desses Mandei controle das seguintes províncias Tá E desloque sacerdotisa para essa região Eno Eno Preciso de uma sacerdotisa Deve dar pra recrutar uma aqui né Graça de Zeus pode ser Tá feito O rei afortunado pode afastar a flecha de Ares Mas a lança do tempo encontra todos os homens Enquanto Anquise se regogiza nos ministérios da Samotrácia Satisfeito por homenagear a deusa que lhe deu um filho As viagens até Fengari cobraram o preço do seu pai idoso Cada vez mais preocupado você decide descontado para o norte Longe do clima implacável do mar Egeu E aos danos invasores para que ele possa se recuperar Tá Todo exército ganhou defesa de ataque corpo a corpo Reduziu o custo de templo E ganhamos experiência com os heróis Manter as províncias de Cíclades Enéas levou o generoso Anquises até a costa de Hades E somente deixou a vista do temido Stig O clima de Eno pouco ajuda A saúde do seu pai Anquises fica mais cansada cada dia que passa Até que se encontra à beira da morte Com o último suspiro ele fala da Cíclades Local de nascença de Apolo e Artemis Você jura libertar as ilhas? Rogando assim o favor dos gêmeos olimpianos Tá certo Essa ilha aqui é um É um parto de pegar Mas vamos lá né velho Tudo que os deuses quiserem Hum Pensando aqui acho que depois que eu fazer essa guerra aqui Vou vir acho que até essa região aqui Pegar essa galera aqui E aí daqui eu faço os ataques à Grécia Não vai dar tempo de dar toda essa volta aqui Embora não seja tão longe mas Tem muita facção no caminho ainda Tá só dá pra construir algumas coisas aqui ainda com essa madeira que eu tenho Porto E na verdade faz isso aqui primeiro Aumentar a produção de recursos Sempre melhor Vamos ver Vamos ver se a emboscada dá certo Pronto A Gabenon já tá indo pra outra cidade ali Que ele não é besta E aí E aí Esse parto chegou pra ajudar o Cerca aqui agora Os caras montam um exército muito rápido né velho Incrível O inimigo fora eu percebi a emboscada Vamos lá emboscar ele então Tá o ideal é primeiro limpar esses Um monte de arqueira que eles tem aqui Um monte de arqueira que eles tem aqui Pra isso a gente tem as nossas fiéis carruagens aqui Very nice Aí vocês que aqui E aí que aqui Vocês aqui Aqui Vocês aqui Pode ficar aqui Pode ficar aqui Que mais falta A guarnição acho que eu nem vou usar Pausa Até essa galera aqui O que mais falta Eu espero que essa cavale aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Pode tirar em qualquer coisa aí Tanto faz pra mim Aqui, aqui 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 Vamos dar ele YOLO Os deus 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 Os reforços estão aqui Estou meibindo a passar de corno Nós vamos! Japlin está pronto! Traga a morte! Muito bem! Estou meibindo a morte! Seus reforços estão perdendo o coração Retire! Fale sobre eles! Hopi! Traga eles! O que sobra dessa mataria aqui Vou adotar coisa aí que está do lado de fora Lá de 20 unidades Dessepira é muito bem E a do lado de fora A primeira vez Da mesma vez Tanto descoberto Um período de coragem Uma batalha Uma batalha Uma batalha Uma batalha Uma batalha Uma batalha Outra batalha Uma batalha Estão segurando bem a galera Esses espadachinhos lacôneos, lembro bem disso no 10. Utilizei bastante ela Seus guerreiros se tornam! Eles vão congelar nas minhas carruaias ali Está só indo a balada, mas o orsteiro dele já era Vamos lá, persegui todo mundo agora O orsteiro tem mostrado suas unidades escondidas O 4 só veio aqui, pode tirar aqui Mineral, chega de cair na balada Sim, ele está de velotrol Passando o carrinho para a flecha No caso não é o Enéas, é um general dele É o Eros Pode perseguir o Menelao aí Por um momento ele achou que ia resgatar a Helena E não estava esperando por essa No caminho, imediatamente No caminho Hoje não, hoje não Hoje sim Hoje sim Será que você ia alcançar os caras... Ah, muito perto da linha Eles ali também, muito perto da linha Fim da campanha, duvido muito viu O orsteiro Porque precisa pegar a graça com todos os deuses E ainda fazer algumas missões E pegar a graça com todos os deuses Vai ser um saco de fazer Tem que pegar 300 de graça com todos os deuses Objetivo do Enéas Mas eu não sei se vou fazer também não Vai ser muito chato fazer isso Acho que vou só ganhar a guerra mesmo Não tem conquista mesmo nessa bosta então? 300 de graça com cada um Nessa parte que você está lutando contra o Agamemnon Eu estou lutando agora contra o Menelao Aqui, está toda a graça me atacando na verdade Eu estou atacando o sul de Troia E eu estou lá ajudando a defender com o exército Enquanto eu me espando pela parte de cima Com os meus outros dois exércitos Esse aqui é o meu único exército aqui embaixo E não está fácil Vou tirar mais um pouco de vida do Menelao aí só Não preciso matar ele não Porque senão vai vir um cara de vida cheia Quatrocentos, quatrocentos e sessenta, trezentos Tá bom Uma emboscada que os caras conseguem ficar lutando Tocando flanqueado de todos os lados Se ferrou o garelão Reposição Ah, tem dezessete Achei que tinha vinte Agora vai rolar cerca aqui, não é possível Até vem todo mundo aqui Ah, ainda não atacaram? Boa, pai Isso aí, mano Boa, Heitor Cara, esses irmãozica Cê é louco, mano Estão segurando ali muito bem, velho Por isso que eu falo que não compensa confederar, mano Eu nem consegui bancar esses outros exércitos Tem que aproveitar que a máquina não tem esse negócio de linha de suprimento, né? O Baiano pegou 10k de espéculo leve de LOL Bom pra ele, eu não jogo Tratado de paz Caramba, esse tratado de paz é ridículo Redemoinho Tassus Um redemoinho enorme se forma na costa, ameaçando engolir suas frotas inteiras Seus capitães temendo calendário a fera Caribdis Seus capitães Navegam pela área com muito cuidado e esse recurso se aproximar Caribdis é aquela hídrica aquática, né? Caribdis E vai ser épico Ahn... Mais 100 de dano corpo a corpo do herói Contabilidade com espadas A maior parte dos caras que a gente está lutando usa espadas, então Dá pra pegar mais um ponto e coloca... Esse aqui, redução maior ainda de fatiga Caraca, tem mais ponto ainda O herói ganha ira passivamente, mais lei de moral do herói Esse aqui, espírito heróico A campanha do Lizzy é bem divertida, joguei um pouquinho já Quando estava testando o jogo Ok, matou duas unidades minhas Clame de Pelasga Essa capa leva a ideal para evitar queimadura sob o intenso sol da tarde Permitindo que a vida continue independente do clima Opa, esse exército aqui O herói assusta as inimigas próximas Eu perdi... Um desse aqui, mas não tem como recrutar ele aqui Então pega esse aqui Dezoito contra quatorze Dados dos unidades dele eu acho que você consegue segurar Que é só milícia Então continua atacando as cidades dele aqui Dezoito contra quatorze Traga a sua desculpa Não se mantém Dezoito contra quatorze Dezoito contra quatorze Pode tirar esse negócio aqui A parte boa que tu ganha experiência na província por ficar aqui com aquela construção Pode pegar esse decreto aqui Falta só uma cidade Será que você faz amizade com esse cara aqui de cima? Vocês Não, vocês me odeiam Nós vamos baixar na história Melhor necessidade que pro level 3 Pode ser que os ataquem aí, sei lá Melhor aporto aqui, aumentar o alimento Esse aqui também Pode melhorar esse aqui das pedras Eros, vamos ver que a gente faz seu exército agora Aumentar nível de acrutamento de agentes não me ajuda em nada Mais velocidade de batalha de circo? Não, prefiro uma batalha terrestre Se bem que uma batalha de circo é muito útil também para chegar nos lugares mais rápido Não, na verdade não Com o torno não precisa disso Só uma batalha terrestre Coloca... mais um ponto velho Evitar emboscadas Parece que vai aumentar a chance de emboscada velho Olha o jeito de você ficar vivo aqui Os romanos de um avô Odisseu de Ulisses É, desde que eu comecei a ler sobre mitologia grega eu sempre via como Odisseu Tem mais uma cidade aqui para baixo ainda, que apareceu ali É isso mesmo? Ih, rapaz, ele tem duas cidades aqui Fodeu Achei que aquela ali era das ultimas dele Na verdade ele só tem essa e mais uma Aquela com povoada inteira aqui E aí velho, acabou ainda a minha tensão aí? Sofrendo desgraça e ninguém ataca nessa merda velho Será que dá para resolver automático? Alto, alto Quem será que ganha? Tá mais para mim do que para eles Só que se eu resolver automático isso aqui eles vão... Me atacar com o Spartan no próximo turno Eu queria muito que eles atacassem a defesa, que eu conseguiria segurar Eu vou salvar agora Se eles não atacarem eu vou resolver automático Ficar perdendo a guardação de graça não Espero que eles ataquem Você não tem graça O Spartan está recrutando o exército do lado da cidade de Itagóia, ninguém pega eles, viu? Que vergonha Taca aí mano, na moralzinha Ae zica Calma lá Dois ariates aqui né Calma lá Dois ariates aqui né Também tem dois ariates Também tem dois ariates Vamos de vocês aqui Vamos ficar aqui para ativar a toa aí para mim Pode ficar dois de vocês Aqui no muro Porque eles provavelmente vão colocar a escada Ok Os reforços vão vindo aqui Então o general fica aqui Pode ficar na muralha que eu acho que o general deseja subir aqui Embora seja ameaça intensa E não seria bom perder você Tá, você fica aqui no portão Você fica aqui no portão Você fica aqui para ativar a torre Você tem alguém para ativar essa torre aqui Acho que essa torre aqui não vai conseguir ter alcance de ninguém Então só fica aqui atrás mesmo para dar apoio Que eu acho que o outro lugar vai precisar de mais gente Com certeza Beleza, vamos lá ver o que a gente consegue fazer nessa batalha Assim que der é mirar aí nos ariates Vamos lá, a flecha é neles There will be history Acho que eu vou mandar esse cara para o outro lado ali mesmo Não vai precisar de tudo isso gente aqui O outro lado está com muito mais gente Pode acertar os arqueiros dele que eles vão quebrar o portão de qualquer jeito Não importa o que vocês façam Você pode mandar o Olicina tacar no melee O jogo tem essa opção É igual você faz com a unidade de arqueiro normal Segura alt, clica o direito E aí ele vai para o melee Mas ele vai ser bem pior no melee Precisa para a guerra Só me assiste Põe suas ordens Pode mirar ali Aqui também pode mirar nos projétil Não precisa ficar perdendo tempo Ae Eba O bug da escada ainda está funcionando Senhor inimigo Senhor inimigo, senhor seu Não usem escadas O cara subiu a escada Ele tropeça Cai dentro da muralha E morre instantaneamente Não usem escadas Aconteceu comigo Aconteceu de novo agora com o inimigo Não usem escadas de forma alguma Não usem escadas Não usem escadas A escada ainda não usem escadas Mas o inimigo ataca as janelas Nesse caso Não usem escadas Mas eles vão pagar a escada Vamos demais Segura aí, destruíram aqui Boa, deve estar quase também, vem pra cá pra ajudar Tô colocando escada aqui Vem pra cá, vem pra cá Vai subir ninguém velho Não é um dia que não vai subir ninguém, estou realmente falando que não vai subir ninguém E ainda tem os reforços inimigos vindo ali Vamos dar ele Duvido muito que eles vão querer dar toda essa volta pra chegar aqui, então eles realmente vão atacar Só desse lado ali, vamos mandar mais gente pra lá Aqui tem os caras de estilinho subindo Retirando esse projétil Pode ficar aí na escada de boa Como estamos aqui Tá, traz mais um dos caras de estilinho aqui Preciso de mais projétil do outro lado Vira aqui pro outro lado Um de vocês que precisa acertar esse projétil Aqui ó Vou pegar esses caras que estão tentando voltar aqui É só o general deles que decidiu vir pra esse lado aqui Tem uma galera vindo pelo portão Por enquanto tá tudo bem Vamos lá stellen no posto Finiace É só pra vocês Entirem o pessoal Vamos lá Vamos entrar Estão chegando nossos próximos caras de projetos para ajudar, já podem ir para a posição de vocês, vamos lá. A vitória está bem perto de gostar. O General D. Smith parou aqui na frente. Esse está sob controle. Fala para a Esparta que eles podem trocar os exércitos dele agora. O inimigo está tentando capturar as portas. E valeu, falou para vocês. Freguei demais. Essa cidade que está resistente para porra, só vamos. Virou, já sabe. Virou as costas. É pedregada na nuca. É só pedregada na nuca. Serco mais controlado não existe? Pois é, mano. Fino do fino. Mas tinha gente para caralho do lado do inimigo. 2100. 1055 contra 2100. A gente perdeu 11. Vamos deixar a galera atirando aí. O máximo que der é pegar o alcance final das torres também. E aqui foi. Ali não tem mais ninguém. Então é isso. Voltem sempre. Vou pegar a reposição que tem outro exército me esperando aqui. Mas nesse turno eles não atacam porque eu acho que já foi a vez de esparta. É, já foi. Mais um exército, cara. Mano. Como é que vocês se recrutaram tão rápido, cara? O exército surge aqui, velho. Todo turno eu destruí dois deles, é. Eu vou parar de arrastar a guerra nova pra mim, com aquela povoada pequena ali, velho. Já tá bom, já. Trazer os dois exércitos lá de cima, pra linha de frente, que não tá dando pra ficar brigando de toda hora defensiva não, velho. Muito arriscado. E daqui a pouco os amazonas podem declarar na gente também. Porque elas estão passando carrinho em Troia, então... Tentando ir pra cidade deles ali, que é a capital. Coro de permuta. Não, obrigado. Missão Divina foi um sucesso, sem querer. Totalmente sem querer. Perdiu o nível de culto, subiu o nível de culto. Pétaso. Frequentemente usada em combinação com uma capa de clamídia, se chapar... Ah, já dei isso aqui várias vezes. Não sei de novo. Ahn... Vontade Divina. Quem que me ajudaria aqui? Eu vou ter que pegar a graça com todos, então foda-se, né? Dane de projeto pra fundaeros, ajudaria nas defesas de povoado. Bastante. Acho que é Zeus que ajuda a infantaria, né? Clava. Athena ajuda a galera com lança. Bastante também as infantarias usam lança. Aumenta o alcance de movimento no mar, também ajudaria bastante. Mas acho que vou pegar o da... O de Hera aqui. Que a gente consegue... Defender melhor. O cara não conseguiu chegar na cidade, aparentemente. Enéas... Esse aqui não é da nossa província, né? Se a gente pegar a última cidade dele, que é essa aqui de baixo... Eu poderia transformar esse cara no meu vassalo. Não sei se dava transformar qualquer facção em vassalo. Ter um vassalo aqui seria um pouquinho útil porque... Eu tô em território grego, né? E eu não tenho muitas opções de aliado. E eu nunca testei os vassalos desse jogo aqui também, né? Só no Warhammer. Só que aí eu teria que... Pera aí. Deixa eu pensar nisso melhor. De qualquer forma, essa aqui não é uma província que eu já tenha, né? Essa aqui também não. Então tanto faz em qual eu pegar eles de vassalo. Eu vou pegar eles de vassalo. Não se torne. Vou pegar eles de vassalos. Vou ocupar essa aqui. Que coisa eu passo pra ele depois. Militarista. Essa pessoa acredita que ação militar é a melhor solução para a maioria dos problemas deste mundo. Exército Receptor. Vem sua batalha. Aumentar a moral do exército. Tá. Vou oferecer paz pra eles. Ofereço paz. E você vai ter que... Não dá pra pedir pra virar vassalo, né? Triste. Bom, vou tentar chamar a invasão na base da brutalidade então. Já que a opção aqui não existe. Olha esse cara aqui. Perdemos os gigantes. Mas tudo bem. Eles sempre gostam de se matar mesmo. E agora a gente vai em marcha até essa cidade deles aqui. Estamos no movimento. Berga. Pode colocar uma guarnição. Seguir aumentar a experiência. Tenta melhorar esse aqui. Os gigantes são gigantes mesmo ou é só o nome? É só o nome. São os caras gigantescos para uma pessoa normal. Que usam uma armadura pesada e batem forte. Mas só o nome. Tem algum porto pra melhorar aqui? Tem. Melhor aqui. Eros. O que a gente vai fazer com seu exército agora? Tem um cara aqui que tá... Ele não tá em marcha. Mas acho que a gente ia aguentar ele mesmo assim. Essa aqui eu não vou conseguir melhorar de novo a tempo. Porque eu tô gastando recurso o tempo inteiro. Também não tá adiantando muito ficar com tanta cidade aqui embaixo. Se eu saísse com você pra ofensiva a gente teria que pegar essas ilhas. Pra tentar reduzir um pouco os ataques. Nossa cara. É difícil. Eu invadir sozinho no lugar. Com um exército. Eu realmente não quero fazer isso. Eu poderia vir aqui também roubar os povoados das Amazonas que me dê alimento né. Pra tentar sustentar mais um exército. E confiar um pouquinho nas minhas defesas aqui. Se eu pegar essa província aqui já me ajuda um pouco. Não tem dúvida. Vocês ainda estão em guerra com as Amazonas né. Cadê? Estão ainda em guerra. Então faz o seguinte então. Vem pra cá. A gente vai ter que ir em guerra com eles. E roubar uns povoados dela aí. A guerra é meu negócio. Podia vir aqui ajudar. Tá cheio de gente aqui. Quero dar meu corpo. Eu tenho esse negócio de centauri aqui. Vou atirar. Beleza. Aparentemente eu enchi o saco do Eric que adiantou. Ele tá fazendo live. Sem autoestima e sem webcam. Gente. Vamos lá na live do Eric. LeoVulksUnderline. Indigam algo bonitinho pra ele. Faz favor. Vamos na live do Eric. LeoVulksUnderline aqui ó. Indigam algo bonitinho pra ele no chat lá. Uma mensagem positiva. Ele tá triste gente. Faz essa aí por favor. Obrigado. A Esparta tá fazendo um cerco em nossa cidade agora. Todo dia um cerco diferente de uma facção diferente. Na verdade são só as duas mesmo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Tchau. 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 Ele chegou na guerra, caralho Muito obrigado por mandar mensagem positiva ao meu amiguinho, ele está triste Moral defender, reduzir satisfação na prevenção inimiga Aumenta em 10% do ataque corpo a corpo para unidades a emboscar e aumento investido, caralho Ele tem clavas em Suárez, ela é leve, mas eu não sei o quão leve que ela é Aumenta em Suárez Reduz a moral do exército Você conhece o Mikasa? Não Mikasa para mim em espanhol para falar minha casa Mikasa Mikasa, Sukasa Eu acho que os deuses estão na sua parte Eu ofereço Iorun, você vai adorar receber isso E o que eu peço de você, meu consagrado Seria um pacto de inagressão, mas você não gosta o suficiente de mim Caralho, eu estou tido em uma cidade, velho Eu vou pedir só recurso então, vai Eu não quero pegar aquela cidade ali mesmo Não sei se eu tenho tempo para isso Iorun E eu te ofereço um acordo de permuta que você vai ter que me pagar 1000 de alimento 10 turnos Vai ter que me pagar 400 de pedra, 40 de pedra, 50 de pedra Ahn E madeira, essa ai tem que dar 500 200 100 150 125 2 de bronze 5 de bronze 10 de bronze 15 14 12 11 Beleza? E agora a gente vai mandar o Enéas para a guerra Enéas, já ficou muito tempo, ocioso E ai, eu colocaria um general aqui, mas não tenho força suficiente Esses aqui Esses aqui Tá, tem umas unidades interessantes aqui, mas não é o suficiente para passar da nossa defesa Onde eu acho que vou colocar um general para defender Eu tenho medo que eu não posso Eu tenho que refutar Eu tenho que refutar Experto Archer Tem presença militar dos Amazonas aqui Agora se você conseguir recuperar a cidade daqui seria maravilhoso Maravilhoso Cadê o exército daquele inútil que estava aqui que eu queria que ele se matasse Aparentemente ele se matou Nós temos muito a discutir A federação está muito mal da caralho O cara ficar fraco não aceita Ficar forte não aceita Realmente espero que dê para transformar o cara em vassala ali velho E ajudar para caramba Tudo bem que ele vai quebrar a vassalagem em 2 segundos Mas... Ué, abandonaram o senhor Oxi Oxi Nossa, será que dá para resolver o automático? Cara, eu realmente não aguento mais Mano Cansado velho, esse circuito de cidade pequeno É um negócio de muralha Caralho Caralho, é um spawn de mal que recorreu Caralho Queria tanto que os aliados comportassem igual seus inimigos no... No jogo Hipólita Com 20 unidades chegando ai Infelizmente já chegou perto justamente da cidade que eu queria pegar Ah, não tem ai o exército de vinte do cidadão Quem sabe ele venha ajudar ai na... Ah, ele ta indo com exército de sete foda-se se matar em algum lugar lá Sei lá o que ele ta fazendo Fala que ta indo na agressão Nope Esse aqui vai estar com a cidade que tem 14 né É, e essa aqui eu duvido conseguir defender para a quantidade gigantesca de gigantes que tem aqui Gigantes campeões É, vamo lá morrer Vou fazer um peeps enquanto isso Já vim aí Mande para mim esta derrota, jogo Pegarei ela E transformarei em ódio puro E este ódio Me dará forças Para pisar em meus inimigos Cara, eu saí do quarto agora Tá um frio lá fora, maluco Um frio, parece que eu saí tipo Da casa, parece que não saí do quarto Meu amigo Como eu adoro frio, velho, puta Remind mi mis Proveio pau Proveioая Proveioau Proveioos Pra agora Tem que relaxar Proveioau Proveioau Pra agora Primeza Pra reassar Hazar Deu Como assim é a IA quebra aqui? Ela só passa o carrinho, contra a páscoa ela pode vir aqui com uma milícia que ela pisa no seu exército Carruagem de escaramuça Carruagem de escaramuça Vamos ver por aqui ou por aqui Preciso saber disso para pensar melhor o que eu vou fazer. Preciso reabastecer a minha Guita. Dar um grupo só pela direita. Estratégia aqui sempre. Tentar pegar o flanco deles. Um lanceiro aqui que ajuda bastante. Uns gigantes lanceiros de armadura vindo da esquerda. At your command! At first! True warriors! After glory! Leave none alive! Your hero is under attack. Delanceiros! Trojan mate! Slink! Trojan! Vou pegar outro lanceiro. Não os bloquinhos. Não osọiis! Não os braços! Tenta sem oone! Vem! Vamos! Vem! Põe! Um grande peito! Vem! Vejam! Não os roda! 27, pode voltar aqui Beleza, gigantes cancelados Vem pra cá vocês, tem muita gente vindo aqui no meio Vem pra cá, vem aqui, vem aqui Vem pra cá vocês, vem aqui Tira aqui, vim aqui Vem aqui Vem aqui, vim aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Se colocar os lancer ali atrás vai ser um sucesso Por mais de eu flanquear aqui agora é que não tem nem fantaria para segurar a linha diferente do que eu flanqueei Enfim, consegui dar a volta Os gigantes campeões me comeram ali GG Boys Se eu conseguir tirar atrapados das máquinas dessa batalha aqui a campanha acaba assim Essas unidades de level baixa não aceitam nem fudendo Pode ter que passear no mapa quanto quiser, não me importo Vou progredir as batalhas Controle O pink está voando Essa galera aqui Chegou as carruagem inimiga Aí... Aí babaluf Os gigantes campeões eu não mato nem fudendo Mato Insurance Osık Levanta Vxa Alguém Ángel Tua Maqui Vai pegar essesadan enxachadores aqui Temos se preparado Veja com tudo Nosso CCl L Expect trzy Não vai existir nenhum esse povo atos pequenos sem conseguir colocar no guarda são level com muralha Igual é no Arhammer por exemplo Tem que ser obrigado a defender em campo aberto o tempo inteiro Com status normais eu não duvido Tem unidades que segura tranquilo, aqui uma milícia segura um escolhido diretor